Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi lendo o Arthur Schopenhauer, e o nome às vezes pode assustar, né, Hall Schopenhauer, mas é uma leitura muito simples, muito mais acessível do que parece, é de que não existe essa história de, olha, muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Isso, na realidade, é uma falácia. Se não funciona na prática, significa que tem um furo na teoria. Tudo que funciona na teoria, funciona na prática. Se funciona na teoria e não funciona na prática, significa que a teoria tem um furo. A teoria está ignorando algum dado da realidade, e por isso, quando você vai aplicar na prática, você não tem o resultado que você espera ou que você obtém na teoria. Ou seja, sua teoria, para ela não funcionar na prática, ela precisa ter algum furo já no campo teórico. Tendo isso como premissa, a gente vai debater do porquê, né, razões fundamentais pelas quais o socialismo, tanto o socialismo como ideologias que pregam o planejamento central da economia, não funcionam e nunca vão funcionar, com base principalmente em Milton Friedman e em Mises, né, e também um pouquinho de Thomas Sowell, né, mas basicamente aí Mises e alguns autores aí da escola de Chicago de economia. Mas claro, claro, antes de continuar esse vídeo, você vai fazer aquela revolução marginalista em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, e lembrar também que esse vídeo é uma série de vídeos aí que eu estou fazendo com base no meu livro, né, no Manual de Debate Político, em que eu aprofundo, né, todos os temas que eu estou falando nesses vídeos, eu aprofundo no manual, se você quiser, é só comprar aí com o link na descrição. Muito bem, basicamente, né, o que é o socialismo? O socialismo é a estatização dos meios de produção, né, ou seja, as fábricas, né, os serviços, tudo está nas mãos do Estado, né, você primeiro implementa uma ditadura do proletariado, né, a classe trabalhadora forma um governo e esse governo detém, né, a propriedade, né, dos meios de produção, né, isso significa que nós temos uma economia planificada, uma economia planejada, né, o governo central determina o que vai ser produzido e em que quantidade isso vai ser produzido, né, então o governo detém todas as fábricas, o governo detém todos os, né, os grandes prestações de serviço e determina, né, o como esse serviço vai ser prestado. Qual é o furo na teoria, né? Primeiro, um furo básico, né, na teoria de Marx, que utiliza como base, né, uma teoria já ultrapassada do liberalismo clássico, que é a teoria do valor-trabalho, né, a teoria do valor-trabalho é de, atribuída a David Ricardo, né, é um liberal, né, clássico, assim como Adam Smith, e que determinava, né, que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho humano colocado naquele produto, né, ou seja, se eu produzo uma garrafa d'água, né, eu tenho o trabalho de ir lá coletar água lá na fonte, de engarrafar água, de fazer a garrafa d'água e aí distribuir essa garrafa d'água, isso tem, isso demanda uma quantidade X de trabalho humano. Essa quantidade X de trabalho humano é o que determina o preço. Agora, pra produzir, por exemplo, um computador, eu vou precisar de muito mais gente do que eu preciso pra produzir uma garrafa d'água. De um sujeito pra fazer o chip, de um sujeito pra lá minerar, né, os minérios necessários que eu preciso pra colocar no processador, pra colocar na placa de vídeo, né, o cara que vai fazer a carcaça ali do computador, né, toda a cadeia de produção que vai fazer a pintura, toda a cadeia de produção envolve uma quantidade de trabalho muito maior, né, pra se fazer um computador. Por isso que o computador é mais caro do que uma garrafa d'água, porque a quantidade de trabalho humano envolvida pra produzir um computador é muito maior do que pra produzir uma garrafa d'água. Muito bem, parece fazer sentido, certo? Pois bem, na época fazia muito sentido, tal, o pessoal concordava até que isso foi refutado, né, isso foi refutado por uma chamada revolução marginalista. A revolução marginalista mostrou que o valor das coisas, na verdade, é subjetivo, que a quantidade de trabalho humano, né, pra se produzir um produto não determina o seu valor. Exemplo mais claro disso é que se eu passar 20 anos cavando um buraco no quintal da minha casa, aquele buraco não vai valer tanto quanto um sujeito que passou um ano fazendo, sei lá, pintura, fazendo, produzindo garrafa d'água, produzindo computadores, né, não interessa que eu tenha colocado uma quantidade de trabalho muito maior no buraco do quintal da minha casa. Aquele buraco não serve pra nada, não é útil a ninguém. E se não é útil a ninguém, o seu valor de mercado é zero, né, ninguém vai querer comprar aquilo, né, muito menos se eu quiser ter os 20 anos de trabalho que eu coloquei naquele buraco pra ser compensado. Então, um dos furos, né, da teoria do Marx, porque o Marx colocava que justamente a mais-valia, a exploração em cima do trabalhador, a exploração da burguesia em cima do proletariado, se dava por meio da mais-valia. Ou seja, boa parte do tempo, tempo-trabalho que o trabalhador colocava no produto, ficava com o patrão, né, e esse tempo-trabalho deveria ficar com o trabalhador. Por isso que eles deveriam, e aliás, não só deveriam, como era fatal, era inevitável que houvesse uma revolução. Mas, fato é que você tem essa teoria da utilidade marginal, que inclusive, né, serve pra você determinar o valor de uma coisa a partir do momento que você consegue uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava coisa. O que que eu quero dizer com isso? Se eu passo o dia inteiro fazendo exercício, e aí você já sabe que esse é claramente um exemplo teórico, hipotético, que não acontece na realidade, né, eu passar o dia inteiro fazendo exercício. Então, vamos supor que eu passei o dia inteiro fazendo exercício, não tomei uma gota de água. Chega no final do dia, eu tô com uma baita sede. Tô com uma baita sede, aí o que que eu vou fazer? Vou tomar uma coquinha, né. Então, aquela garrafa de coquinha, pra mim, tem uma utilidade marginal muito grande, porque eu tô com muita sede. Então, meu amigo, às vezes, sei lá, tem um sujeito vendendo uma coquinha aqui, né, a 15 reais, o outro vendendo daqui a 1 quilômetro, né, tá vendendo a mesma coquinha por 10 reais, eu vou comprar um bocado de 15 reais, porque eu não vou andar mais 1 quilômetro, já passei o dia inteiro fazendo exercício, eu vou beber aquela coquinha, muito bem. Aquela primeira coquinha tem um valor pra mim, tem uma utilidade marginal pra mim. Agora, vamos supor que eu compre outra, que eu compre a segunda. A utilidade marginal pra mim já diminuiu. Por quê? Porque a partir da segunda, eu já não tô mais com tanta sede. Mas beleza, né, vou tomar uma segunda coquinha, ainda vai dar, dá-lhe, né. Aí eu tomo uma terceira, uma quarta, uma quinta, o valor vai diminuindo, porque a utilidade pra mim, daquilo, vai diminuindo, a minha sede vai diminuindo e tal, até que chega um ponto, pode chegar um ponto até, que a utilidade é negativa, que eu não aguento mais tomar coca, se eu tomar mais coca, eu vou passar até mal, que a utilidade pra mim é negativa. Aquilo ali tá trazendo mais mal do que bem, já não é uma negociação benéfica pra ambas as partes, né, uma relação ganha-ganha. Porque uma relação de compra e venda, geralmente uma relação ganha-ganha, né. Ganha o cara que tá comprando, que vê mais valor naquilo que ele tá comprando do que no dinheiro que ele tá dando. E ganha quem tá vendendo, que vê mais valor no dinheiro que tá recebendo do que no produto que ele tá dando, né. Assim, forma-se, assim, funciona a geração de riqueza, né. Por isso que a economia não é um jogo de soma zero. Por isso que pra uma camada da sociedade ficar mais rica, a outra camada não precisa ficar mais pobre. Porque não é um jogo de soma zero. Mais riqueza é produzido, mais valor é gerado, né. Tem situações benéficas pra ambos os lados, né. Não é como uma casa de apostas, né. A economia não é como uma casa de apostas. Capitalismo não é como uma casa de apostas que um ganha, o outro perde. Não, né. Ambos podem vencer. Quem vende, quem compra, estão melhorando, estão numa situação melhor do que eles estavam antes daquele contrato de compra e venda. Muito bem. Então, tô explicando tudo isso pra chegar no ponto de que o socialismo estatizaria todos os meios de produção e determinaria aquilo que seria produzido. Beleza. Só que tem um problema. O preço das coisas é determinado por basicamente dois fatores, né. O que que as pessoas decidem produzir e o que que as pessoas decidem consumir. São dois fatores simples. O que as pessoas decidem produzir e o que as pessoas decidem consumir. Se as pessoas decidem consumir mais feijão do que lentilha, o preço do feijão vai subir, gerando um incentivo econômico pra mais pessoas produzirem feijão, menos pessoas produzirem lentilha, né. E aí você vai acertando o equilíbrio do mercado com base na oferta e na demanda. Beleza. Se é a vontade do consumidor e do produtor que determina o preço, a partir do momento que eu estatizo os meios de produção, eu já tenho um problema. E o problema é o seguinte. Não existe socialismo sem a imposição, sem o uso da força do Estado em cima do indivíduo. Por quê? Porque se o preço é determinado pelo que as pessoas decidem produzir, o que as pessoas decidem consumir, se os meios de produção são estatizados e o governo decide o que é produzido, o governo vai ter que obrigar pessoas a produzirem aquilo que o seu plano determinou. E isso necessariamente implica numa ditadura. O Estado ter o poder de obrigar uma pessoa a produzir algo que ela não quer necessariamente significa você impor uma ditadura. Porque agora eu já não sou mais livre pra escolher seguir a profissão que eu quero, produzir aquilo que eu quero. Justamente por isso, na União Soviética, o governo inclusive decidia as profissões. Estamos precisando mais de médico, estamos precisando mais de engenheiro. Não é você que vai escolher sua faculdade, é o governo que vai determinar qual profissão, qual curso você vai seguir do que a sociedade está precisando mais. Mas tem um problema que esse problema ele ainda não torna o socialismo inviável, ele só torna o socialismo necessariamente autoritário, mas ainda dá pra fazer. Dá-lhe, dá-lhe, precisamos fazer uma ditadura, mas ainda rola, ainda pode funcionar. O que torna ele inviável? O que torna ele inviável é que sem a liberdade dos agentes consumirem, é a liberdade dos agentes produzirem, você perde o preço, você perde a principal referência necessária para o planejamento central. Porque se você não tem preço, você não sabe qual incentivo existe para as pessoas produzirem, qual incentivo existe para as pessoas consumirem. Você não sabe do que as pessoas precisam, o que as pessoas querem. Se você não sabe o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, como é que você vai planejar a sua economia para produzir o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem? Você não tem preço, é o problema do cálculo econômico sobre o socialismo, que foi muito bem explicitado por Mises, no livro O Problema do Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Por isso que aí você fala, pô, mas esse é um erro, essa questão é uma questão lógica. Como é que não perceberam isso? Não é possível que uma ideologia tão difundida assim, desse tamanho, que já teve até regime socialista na prática, não é possível que ninguém tenha percebido isso, perceberam. Como é que os regimes socialistas lidaram com isso na prática? Da maneira mais tosca que você possa imaginar. Sabe o que a União Soviética fazia? Pegava catálogos, catálogos de compra dos Estados Unidos para saber o preço das coisas. E com base naqueles catálogos, orientavam a sua produção. Por que que no regime socialista sempre tá faltando coisa básica? Sempre tá faltando comida, sempre tá faltando toalha, sempre tá faltando papel higiênico, sempre tá faltando coisa básica. Porque você não tem preço. E sem preço você não sabe que as pessoas estão precisando daquilo. Sem preço você não sabe qual é a demanda. Sem preço você não sabe qual é a oferta. Sem preço você não sabe o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. E por isso que quando a União Soviética baseou a sua produção em catálogos com preços americanos, obviamente a produção da União Soviética não atendia a demanda dos seus cidadãos. Porque aqueles preços funcionavam para os Estados Unidos. Refletiam uma realidade dos Estados Unidos, não a realidade da União Soviética. justamente por isso, na teoria, o socialismo já não funciona. Na teoria, o socialismo já não é bonito porque ele exige uma ditadura e porque ele inviabiliza completamente. E aliás, uma coisa que Thomas Sowell diz muito, quando alguém fala em economia planejada, o que é economia planejada? Você pensa, bom, você tem uma economia planejada que é o oposto de uma economia não planejada, certo? Quem fala muito em economia planejada? O Ciro Gomes. Ciro Gomes fala muito do Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O que é o Plano Nacional de Desenvolvimento? Eu, Estado, com um grupo de burocratas, vou, né, com a inteligência dos meus burocratas, decidir quais são as vocações do meu país, quais são as vocações produtivas, qual indústria vale a pena fazer no Brasil, qual serviço vale a pena prestar no Brasil e por meio do Estado eu vou promover essa indústria, eu vou promover esse serviço. Então eu vou planejar minha economia 5, 10, 15 anos, né? Às vezes até você tem um discurso bonito, né? Planejar a economia para o futuro, planejar o desenvolvimento do futuro. O problema do Brasil é falta de planejamento, então precisamos ter um planejamento estatal. planeja o Estado para ter um investimento em determinada área. O planejamento é o oposto de não planejamento? Não. Quem fala em economia planejada está basicamente dizendo que vai substituir o planejamento de 200 milhões de pessoas, de 200 milhões de brasileiros, com suas vontades, com seus anseios, com a sua criatividade, com o seu empreendedorismo, vai suprimir a capacidade de planejamento dessas 200 milhões de pessoas e vai substituir o planejamento de 200 milhões de pessoas por um planejamento de um grupo de burocratas, de 400, 500 burocratas, que vai planejar no lugar dessas pessoas. Por isso que o planejamento tende a, planejamento central, tende a levar a má alocação de recursos. Porque um grupo seleto de burocratas nunca vai ter a capacidade de alocar os recursos tão bem quanto 200 milhões de pessoas que diziam lá as quatro maneiras de gastar o dinheiro do Milton Friedman. Primeira maneira de você gastar o dinheiro, seu dinheiro com você mesmo. Você vai comprar uma coisa boa e barata. Por quê? Boa, porque é pra você. Por que barata? Porque tá saindo do seu bolso. Segunda maneira de você gastar o dinheiro, seu dinheiro com os outros. Você vai comprar uma coisa barata, mas não tão boa. Por que barata? Porque sai do seu bolso. Por que não tão boa? Porque não é pra você, então não interessa tanto assim. Sei lá, o presente pra sua sogra, você não vai caprichar tanto. Terceira maneira, você gastar o dinheiro dos outros com você. Aí você vai comprar uma coisa muito boa, mas não vai se preocupar com o preço. Por quê? Muito boa, porque é pra você. Não vai se preocupar com o preço porque não é você que tá pagando. Então, sua firma paga um almoço pra você no lugar que você quiser. Você vai escolher o lugar mais caro possível, né? Não tá saindo do seu bolso. E a quarta maneira, gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Ou seja, você pega um cartão da firma pra você comprar um almoço pra sua sogra. Você não vai se preocupar nem com o dinheiro, nem com a qualidade, porque não sai do seu bolso e não é pra você. E é dessa maneira, dessa quarta maneira que o governo gasta o seu dinheiro. E por isso que o planejamento central tende a má alocação de recursos. Porque é uma pessoa que não é afetada por aquele investimento e que o dinheiro não tá saindo do bolso dela. Aqui em Brasília, eu enquanto deputado decido pra onde vai o seu dinheiro, sendo que muitas vezes eu tô mandando o seu dinheiro pra um serviço que não me afeta, que eu não utilizo. Então, os políticos, simplificando o pensamento, os políticos decidem alocar um dinheiro que não é deles, por isso não tem grandes preocupações com os gastos e é por isso que o Brasil tá tão endividado e por isso que países que centralizam o poder na economia ou tem planejamento central são mais endividados e tem mais má alocação de recursos. Tanto que um estudo do economista Marcos Mendes do INSPER mostrou que os estados da federação com maior responsabilidade fiscal são aqueles com os melhores serviços públicos. Por quê? É justamente isso. Quando você descentraliza a decisão, quando você deixa mais dinheiro no bolso do cidadão pra ele tomar a decisão pra sua vida, os indicadores sociais aumentam porque ele toma uma... Ele pode não tomar a melhor atitude, ele pode não tomar a melhor escolha possível pra vida dele. Ele pode até não ter o que a gente chama, né? Ele pode até não ter uma opção ótima pra vida dele. A ótima é o quê? Como ele gastaria o dinheiro dele da melhor maneira possível. Não, ele pode ser uma solução sub-ótima. Mas mesmo a sub-ótima, mesmo ele não gastando da melhor maneira possível, ele gasta melhor o próprio dinheiro, ele sabe melhor como gastar o seu dinheiro do que um político, do que um burocrata, do que um sujeito que faz o planejamento central. Por isso, meus amigos, socialismo e planejamento central não funcionam nem na teoria e nem na prática. E aí Tchau.